Minha rapaz, olha só, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer cálculo com mol de uma vez por todas. Se liga só, rapaz, ó. Sabendo que a massa molar do O2 é de 32 gramas por mol, a massa de 3 mols de O2 é... Minha rapaz, olha só, a maldade é você olhar pra essa massa molar e você enxergar a unidade dela, que é gramas por mol. Toda vez que você olhar gramas por mol, galera, isso significa a massa de cada 1 mol da substância. Então, 32 gramas, minha rapaz, e você já sabe, então, que é a massa de 1 mol de O2. Ou seja, 1 mol de O2 tem uma massa de 32 gramas, joga. Como eu quero saber a massa de 3 mol de O2, então eu vou chamar essa aqui, minha rapaz, e de X. Joga. E agora, cabral, agora você vai multiplicar isso tudo cruzado, e aí X vezes 1 vai ser igual a X, e isso vai ser igual a 3 vezes 32, que vai dar 96 gramas, joga. E é por esse motivo, então, que o cabrinho teletrade, love, que é amor em inglês. O meu cabralzinho sente por você, rapaz. E se você estiver precisando de uma plataforma pra dominar a química do Enem, o link está lá na bio. Valeu, rapaz.